O governo ditatorial do João Lourenço mandou destruir o negócio de várias senhoras no Calemba 2. Minha família, eu não sei se a fórmula do governo angolano é empobrecer os angolanos para eles continuarem a dominar os angolanos. Como é possível? Dirigentes que sabem muito bem que a situação no país está tão difícil. Não há dinheiro no país. A tal reserva estratégica alimentar não funcionou. A cesta básica está muito cara no país. O governo vai ordenar para destruir negócio de várias vendedoras ambulantes. Meu Deus, eu acho que não é esse país que nós um dia sonhamos em ter. Uma Angola que, epá, você tenta fazer alguma coisa, é disparado no meio do caminho do nada. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, eu sou o boy Henrique Estresse, para mais vídeos do canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa sem perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente nós recebemos aqui uma denúncia pública extremamente chocante. O governo angolano, dirigido pelo João Lourenço, mandou destruir negócio de várias senhoras. A ordem veio de cima. O Manuel homem fez chegar a administração do Calemba 2 e a administração orientou os fiscais que não recebem salário para colocarem o terror nas mamas zungueiras, minha família. As mamas zungueiras estavam a vender. Normalmente, de repente, os fiscais chegaram e começaram a colocar tudo no chão. Mas é tudo mesmo no chão, minha família. Todo negócio no chão. Até uma senhora foi queimada pelos fiscais, minha família. O cenário é tão bizarro que alguns vídeos serão censurados. Foi um cenário 100% de guerra. Eu comei com o nosso país, Angola. Feliz, Angola, é morrida, meus cidadãos. Pessoa senhora, vai comprar seus lembranços. E aí Bom dia, boa tarde, a saúde está bom? Bom, eu sou você aí, meu cota, e o que aconteceu hoje, de facto, é que aquele senhor, o tal, não sei se comandante, aquele policial, é certo que aí não é certo as mães venderem aí, mas também não podemos fazer isso que aconteceu. Os fiscais chegaram com uma culpa a pata, vieram direito, começaram a romper as senhoras, despejar suas coisas, nem avisaram para tirar aí. Eles pegam as coisas, metem aí, depois deles fazerem todo o trabalho, eles ficam a negociar com as senhoras, que para tirar as coisas daí que eles prenderam, tem que pagar uma coisa. Só que não pode ser assim, eles têm que ver do jeito que o país está, não podem fazer isso com as pessoas, tipo, são estrangeiros, mas não são, são pessoas, são angolanas, são pessoas do mesmo país. É muito complicado hoje em dia ver que quem está a matar o próprio ser, é o mesmo angolano. O angolano está a matar o angolano. É complicado. Foi mesmo uma coisa que eu não gostei. Por isso que eu pensei logo em ter a ver, é o mesmo angolano. Quero que eu... A dimensão municipal de Dalatona, distrito... O angolano, cidade de... O povo já está a sofrer, um atleta mais abelhotação, e o mamãe está a apanhar o arroz para arrepender. Como é que a gente não vai morrer? Não, não, não é que a gente não vai morrer, mamão, só é. Vocês estão a ver se os homens, vocês não podem estelar sem a coisa da outra vez. Vineta mesmo, fala, reclama, mamãe. Não dá um belo mesmo, nem vergonha. Não dá um belo, nem mamãe. Não dá um belo mesmo, não dá um belo mesmo. Não dá um belo mesmo, não dá um belo mesmo. Não dá um belo mesmo. Vai chegar dentro do João Lourenço, não se preocupa. Não dá um belo mesmo. Vai chegar dentro do João Lourenço, acredita. Onde você tem que vergonha? Oh, não tem que vergonha. Falei vergonha. É um belo mesmo. Estou obrigado a afirmar qualquer coisa. É, mamãe que não sabe. Isso é por vosso bem. Estou fazendo isso para vosso bem. A gente vai jogar um pouco mais. Que coisa? Que coisa é nada! Poxa! 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 É o que fazer? Não pode dar loco para cá. Não pode dar loco para cá. É só o trabalho dessa casa. Essa é a fantasia. Vai estragando tudo. Anejo, Ana! Anejo, anejo, anejo! 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 Você vai ter um parceiro, o que é bom? 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 Ele vai te dar uma peça. O que é bom? É bom. É bom. É bom. Você não conhece o peixe. É bom. Anejo! Você não conhece? Eu conheço bem. Seu cara que eu morro, viu? Vocês vão morrer com o carro, vocês? Vocês vão morrer com a fraga, não tem nada. Nossa Senhora, devem parar de vem. Mano, a presença, por favor. Isso não é justo! Ganha dinheiro e não comenta uma vida por ali não. Olha, vamos mudar ontem, vamos mudar ontem, vamos mudar muita gente! Não, não é, vamos mudar de verdade. Não é, vamos mudar de verdade. Não, 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 não. Vamos mudar de verdade. Vamos dar de verdade. Eu não estou indo na mãe. Essa é a senhora que foi queimada, que destruíram, pegado. Depois você vai ver nas redes sociais, é bem burro. Estamos indo na frente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.